Um professor de matemática propôs aos seus alunos um problema relacionado às idades de seus dois filhos, Paulo e Ricardo. Sabe-se que Paulo tem idade M e Ricardo tem idade N. O produto de M e N é igual a 572. A divisão de M por X tem quociente 4 e resto 2. A divisão de N por X mais 1 tem também quociente 4 e resto 2. Qual a soma das idades de Paulo e Ricardo? Pause o vídeo, tente resolver, acompanhe agora uma resolução. O que o enunciado pede? Ele pede a soma das idades de Paulo e Ricardo. O que a gente sabe? A gente sabe que o Paulo tem idade M, Ricardo tem idade N. O produto de M e N é igual a 572. O produto é o resultado de uma multiplicação. Então, a gente pode escrever que M vezes N é igual a 572. O que mais? Sabemos que a divisão de M por X tem quociente 4 e resto 2. Isso nos permite escrever o seguinte. A divisão de M por X tem quociente 4 e resto 2. A partir daqui, a gente pode dizer o seguinte. M é igual a 4 vezes X, que eu posso escrever 4X, mais ainda 2. Isso por quê? Por causa da relação fundamental da divisão. O dividendo é igual ao produto do divisor e do quociente inteiro, adicionado ainda do valor do resto. Então, M é igual a 4X mais 2. Naturalmente, a gente vai utilizar essa relação aqui também. Porque ele disse que a divisão de N por X mais 1 tem também quociente 4 e resto 2. Já que a divisão de N por X mais 1 tem quociente 4 e resto 2, isso nos permite escrever que N é igual ao produto desses números aqui, adicionado ainda de 2. Então, é o produto de 4 por X mais 1, adicionado ainda de 2. Utilizando a distributividade aqui, 4 vezes X é 4X, 4 vezes 1 é 4, com mais 2 daqui, a gente fica com 6. Então, N é 4X mais 6. Muito bem. Agora, eu vou utilizar esse fato aqui, que o produto de M vezes N é 572, ok? A gente sabe que M corresponde a essa expressão e N corresponde a essa outra expressão. Para que a gente possa simplificar as coisas com mais facilidade, eu vou colocar aqui 2 em evidência. Porque onde eu tenho 4, eu tenho 2 vezes 2, né? Então, colocando 2 em evidência, veja só com o que a gente fica aqui. Aqui eu tinha 4X, colocando 2 em evidência, eu fico só com 2X. Aqui eu tenho 2, que é o mesmo que 2 vezes 1. Quando eu coloco 2 em evidência, fica só mais 1, bem aqui. Agora, vamos colocar 2 em evidência aqui também. Ótimo. Veja bem. Aqui eu tenho 4X, que é o mesmo que 2 vezes 2X. Quando eu coloco 2 em evidência, aqui fica só 2X. Aqui eu tenho 6. Quando eu coloco 2 em evidência, já que 6 é 2 vezes 3, né? Quando eu coloco 2 em evidência, aqui fica só 3. Pronto. A gente sabe que o produto de M por N é 572. Só que o M, a gente acabou de ver, corresponde a isso aqui. Corresponde a quê, professor? A 2 vezes 2X mais 1. E o N corresponde a isso aqui. 2 vezes 2X mais 3. Ótimo. E do lado direito, a gente vai ter 572. O produto de M por N vale 572. E agora dá para a gente simplificar um pouco. Veja só. Onde eu tenho aqui 2 vezes 2, eu tenho 4, né? Se eu dividir por 4 os dois lados da igualdade, desse lado o 4 some, né? Que é o produto de 2 vezes 2. Desse lado, dividindo 572 por 4, a gente fica apenas com 143. Então, o que isso nos permite dizer? Podemos afirmar que 2X mais 1 vezes 2X mais 3 é igual a 143. Agora, nós ficamos com essa equação. Você pode utilizar a distributividade, escrever uma equação polinomial do segundo grau e resolver da forma tradicional. Vai dar muito trabalho, mas você vai conseguir. Agora, se você quiser um raciocínio especial, acompanhe. A gente tem aqui 2X mais 1 vezes 2X mais 3. Isso aqui é o produto de dois números ímpares consecutivos. Porque aqui eu tenho 2X mais 1 e aqui eu tenho 2X mais 3. Isso aqui é um número ímpar. Isso aqui é o número ímpar consecutivo a ele. Perceba que pelas características do problema, a gente pode partir do pressuposto que X corresponde ao número natural. Então, se eu descobrir dois números naturais ímpares consecutivos cujo produto seja 143, eu posso descobrir o valor para X procurado. Esses dois números ímpares consecutivos são 11 e 13. Se você multiplicar 11 vezes 13, você obtém 143. Isso significa que 2X mais 1 vale 11 e 2X mais 3 vale 13. Dessa análise, a gente pode concluir que 2X mais 1, já que ele vale 11, qual é o valor do X? Você vai dizer que o X vale 5. 2 vezes 5 mais 1 dá 11. Então, a gente determina assim que o valor do X é 5, mas isso ainda não é a resposta, né? O X é apenas um valor que vai nos auxiliar para que a gente possa determinar M e N. Já que o X vale 5, qual será o valor do M? Veja só. O M é o dobro de 2X mais 1. O X valendo 5, 2X é 10, mais 1 dá 11, e 2 vezes 11 dá 22. E qual é o valor do N? O X valendo 5, 2 vezes 5 é 10, mais 3 é 13, e 2 vezes 13 é 26. Sendo assim, a gente pode calcular tranquilamente o valor de M mais N, já que M é 22 e N é 26, somando, a gente encontra 48. E dessa maneira, o item correto é o item D de dado. Vale a pena eu dizer que essa equação possui uma outra solução. Se você for observar, existe uma solução negativa. Só que X a gente não vai considerar um número negativo. X vai ser um número positivo. Então, X vale mesmo 5. Descobrindo o valor de X, a gente descobre o valor de cada uma das idades. depois é só somar para concluir a questão. Então, item certo, item D de dado. Em 2011, o Supremo Tribunal Federal, STF, reconheceu a União Estável Homossexual como entidade familiar e atribuiu direitos aos casais formados por pessoas do mesmo sexo. Em junho daquele ano, foi convertida a primeira união estável homossexual em casamento. Dados do IBGE mostram que, em 2020, foram realizados 751 mil casamentos entre cônjuges masculino e feminino, 2.600 casamentos entre cônjuges masculinos e 3.900 entre cônjuges femininos. De acordo com o texto, a quantidade total de casamentos entre pessoas do mesmo sexo em 2020 correspondeu a que porcentagem, aproximadamente, da quantidade total de casamentos realizados naquele ano? Aí você tem os itens. Pause o vídeo, tente resolver. Acompanhe agora uma resolução. Muito bem. O enunciado, é claro, ele pede uma porcentagem. A porcentagem do quê, professor? A porcentagem da quantidade total de casamentos entre pessoas do mesmo sexo em 2020 em relação à quantidade total de casamentos realizados naquele ano. Então, vamos lá, vamos começar. De acordo com o texto, dados do IBGE mostram que, em 2020, foram realizados 751 mil casamentos entre cônjuges masculino e feminino. Vamos anotar. 751 mil. Também foram realizados 2.600 casamentos entre cônjuges masculinos. Vamos anotar aqui. 2.600. E 3.900 entre cônjuges femininos. Beleza? Agora vamos adicionar para a gente saber o total de casamentos realizados naquele ano. Realizada a adição, a gente observa que foram realizados 757 mil e 500 casamentos. Isso é o total de casamentos. E a gente quer saber a porcentagem correspondente, a quantidade total de casamentos entre pessoas do mesmo sexo em relação a esse total de casamentos realizados. Bom, casamento entre pessoas do mesmo sexo, quantos ocorreram? 2.600 aqui, mais quanto ainda? 3.900 aqui. Realizando essa adição, a gente observa como resultado 6.500. 6.500 casamentos entre pessoas do mesmo sexo. Agora só resta avaliar o seguinte. 6.500 corresponde a qual porcentagem de 757.500? Para tanto, a gente pode fazer a seguinte conta. A gente coloca o 6.500 aqui como numerador de uma fração. O denominador vai ser 757.500 e a gente multiplica por 100%. O resultado vai ser a porcentagem que 6.500 corresponde em relação a 757.500. Vamos fazer esses cálculos. A gente pode cortar dois zerinhos daqui com dois zerinhos daqui. Deixa eu afastar isso para trás. Assim está melhor. Então, em cima sobrou 65 vezes 100, que é de volta 6.500. E o denominador passou a ser 7.575. Eu vou apagar isso aqui. Se você precisar, volte o vídeo. Agora eu vou realizar essa divisão aqui. Realizada a divisão, encontramos aqui como o quociente aproximado 0,858. Isto é, temos aqui aproximadamente 0,858. Como aqui é 8, eu arredondo esse aqui para cima e eu fico com aproximadamente 0,86%. Sendo assim, o item correto é o item B de bola. Para mitigar os efeitos periódicos de escassez hídrica na produção de energia elétrica, Desde 2015, o Brasil adota um sistema de bandeiras tarifárias, conforme infográfico abaixo. Aí você tem aqui, bandeira verde, condições favoráveis de geração de energia, sem cobrança adicional. Bandeira amarela, condições menos favoráveis. 1,874 reais por 100 kWh consumidos. Bandeira vermelha, térmicas ligadas, dois patamares, um de 3,971 reais e outro de 9,492 reais para cada 100 kWh. Bandeira escassez hídrica, custo de energia mais caro, 14,20 reais por 100 kWh consumidos. As bandeiras tarifárias são definidas mensalmente e são informadas na própria conta de luz. Se elas estiverem na cor verde, a tarifa não sofre nenhum acréscimo. Com a cor amarela, o aumento é de 1,874 reais para cada 100 kWh consumidos no mês. Já na cor vermelha, o consumidor paga 3,971 reais para cada 100 kWh no patamar 1 e 9,492 reais para cada 100 kWh no patamar 2. Na escassez hídrica, é cobrado 14,20 reais para cada 100 kWh. De setembro de 2021 a abril de 2022, vigorou a bandeira de escassez hídrica, tendo a partir de maio entrado em vigor a bandeira verde. Uma determinada família consumiu em dezembro de 2021 600 kWh. A família decidiu que, a partir de janeiro, diminuiria seu consumo de energia. Em janeiro, consumiu 10% a menos que em dezembro. Em fevereiro, consumiu 5% a menos que no mês anterior. Em março, 20% a menos que em fevereiro. E em abril, manteve o mesmo consumo de março. Levando em conta o valor da bandeira de escassez hídrica e desconsiderando a incidência de impostos, é correto afirmar que, de janeiro a abril, a família economizou só com o custo dessa bandeira, quando comparado ao que teria pago se tivesse mantido o mesmo consumo de dezembro nesse período, aproximadamente em reais quanto. Aí você tem os itens. Pause o vídeo, tente resolver. Acompanhe agora uma resolução. Muito bem, o que o anunciado pede? Ele pede que a gente diga o quanto a família economizou de janeiro a abril, considerando o consumo dessa bandeira, essa bandeira de escassez, né? Quando comparado ao que ela teria pago se tivesse mantido o mesmo consumo de dezembro nesse período. O anunciado quer que a gente diga o quanto ela economizou aproximadamente, tá? Então, vamos lá. Em dezembro, essa família consumiu 600 kWh. Eu vou anotar aqui só 600, mas você sabe que é 600 kWh, tá? Aí, o que aconteceu em janeiro? O que aconteceu em janeiro? Em janeiro, ela consumiu 10% a menos que em dezembro. Ora, 10% de 600 é 60, 600 menos 60 é 540. Então, em janeiro, consumiu apenas 540. Em fevereiro, consumiu 5% a menos que no mês anterior. Então, 5% a menos aqui em fevereiro, quando comparado com janeiro. O que é 5% de 540? É fácil. 10% de 540, tu vai me dizer que é só dividir por 10, então é 54. Dessa maneira, 5% de 540 é a metade de 54, portanto é 27. Bom, se em fevereiro, a família consumiu 5% a menos que no mês anterior, então ela consumiu 27 kWh a menos. E 540 menos 27, quanto que é? É 513. Então, em fevereiro, consumiu 513 kWh. Agora, vamos para cá. Em março, consumiu 20% a menos que em fevereiro. Eu vou apagar isso aqui, se você precisar, volte o vídeo para acompanhar novamente. Em março, consumiu 20% a menos que em fevereiro. Aí, eu te pergunto, quanto que é 20% desse valor aqui? É fácil, porque 10% tu calcula com cálculo mental, né? 10% de 513 é só dividir por 10, então é 51,3. De tal maneira que 20% de 513 vai ser o dobro disso aí. O dobro disso aqui vai ser quanto? 102,6, né? O dobro disso aqui. Como em março consumiu 20% a menos que em fevereiro, a gente vai ter que fazer a continha. 513 menos 102,6. Vamos fazer a continha. O resultado é 410,4. Então, em março, consumiu 410,4. Eu vou apagar essas coisinhas. Se você precisar, volte o vídeo para acompanhar de novo. Agora, em abril, a gente teve sorte. Em abril, a família manteve o mesmo consumo de março. Então, vamos aqui. Em abril, a família manteve o mesmo consumo de março. Então, 410,4. Ótimo. Então, vamos ver qual que foi o consumo da família nesse período. A gente vai ter que somar todos esses valores. Então, a família consumiu 1.873,8. Agora, eu vou colocar aqui, ó. KWh para a gente lembrar. Então, eu vou apagar isso aqui. Se você precisar, volte o vídeo. Se você precisar, faça essas contas com calma para verificar o resultado. Bom, isso aqui foi o que ela, de fato, consumiu. Agora, se ela tivesse mantido o mesmo consumo de dezembro nesses 4 meses, ela ia ter consumido, então, 4 vezes 600, né? E 4 vezes 600, você calcula sem muita dificuldade, é 2.400. Então, fazendo a continha, 2.400 menos 1.873,8, que é o que, de fato, a família consumiu, a gente fica sabendo quanto que ela economizou, né? Então, vamos fazer. Então, percebemos que a família economizou 526,2 kWh. Agora, a gente pode raciocinar assim. Cada 100 kWh corresponde a R$14,20. Isso foi dito antes, né? Como a família conseguiu economizar 526,2 kWh, isso vai dar um valor de quanto, né? Quanto que foi a economia? É só fazer esse cálculo aqui. A gente multiplica em cruz e iguala os resultados. A gente vai ter que x vezes 100 é igual a 14,2 vezes 526,2. Daqui, a gente vai concluir que x é igual, vejamos, 7.472,04 sobre 100. Deslocando a vírgula, duas casas para a esquerda aqui, ó. Vai dar o resultado de aproximadamente R$75,00. Foi isso que a família conseguiu economizar. Aproximadamente R$75,00, item correto. Item B, de bola. Recente revisão em importante revista científica americana salienta uma grande preocupação sobre os cuidados da hipertensão na população negra, sobretudo entre os homens. Os autores chamam a atenção para o fato de que a hipertensão arterial tenha ocorrido com maior incidência em pacientes negros quando comparado aos brancos. Os homens negros também apresentam maiores taxas de complicações da hipertensão, incluindo a morte causada por pressão arterial descontrolada. A taxa de mortalidade associada à hipertensão em homens negros é de 50,1 por 100 mil, enquanto que em homens brancos é de 19,1 por 100 mil. Já entre as mulheres negras, a taxa de mortalidade associada à hipertensão é de 50,1 por 100 mil, e nas mulheres brancas é de 35,6 por 100 mil. De acordo com o texto, conclui-se que a taxa de mortalidade associada à hipertensão em homens negros é aproximadamente... Aí você tem os itens. O item A diz assim... 2 vezes maior que em homens brancos e 1,4 vezes maior em mulheres negras que brancas. Item B. 1,8 vezes maior que em homens brancos e 2 vezes maior em mulheres negras que brancas. E os outros itens seguem nesse sentido. Então, pause o vídeo, tente resolver, acompanhe agora uma resolução. Muito bem, amigos. Eu espero que vocês tenham conseguido resolver essa questão, porque ela é uma das mais simples da prova. Eu ainda nem resolvi a prova toda, mas essa aqui é muito simples. Porque para comparar essas taxas, por exemplo, a taxa de mortalidade associada à hipertensão em homens negros é de 50,1 por 100 mil, enquanto que em homens brancos é de 19,1 por 100 mil. Basta dividir 50,1 por 19,1. A gente vai fazer essa conta e já vai resolver metade do problema. Vamos lá. A gente vai dividir 50,1 por 19,1. Já que esses dois números têm a mesma quantidade de casas decimais, a gente pode fazer a divisão dos números naturais correspondentes sem a vírgula. Isto é, essa divisão é equivalente à divisão de 501 por 19,1. Porém, de acordo com o enunciado, basta que a gente encontre um resultado aproximado. Então, em vez de trabalhar com 501 e com 191, eu vou trabalhar logo com 500 e com 190. Então, o quociente exato dessa divisão é aproximadamente o quociente da divisão de 500 por 190. Só que o quociente exato da divisão de 500 por 190 é o mesmo quociente exato da divisão de 50 por 19. Aí vai ficando cada vez mais fácil ainda. Então, basta a gente dividir 50 por 19 nesse caso aqui, que a gente já vai encontrar uma boa aproximação para essa comparação dessas taxas. Então, vamos dividir aqui no canto 50 por 19. Feita a divisão, encontramos aproximadamente 2,6. Então, a gente já pode dizer que a taxa de mortalidade dos homens negros em comparação com os brancos é 2,6 vezes maior. Então, o item correto ou vai ser o item D ou vai ser o item E. Para que a gente possa concluir, a gente vai ter que avaliar também a situação das mulheres. Foi dito que entre as mulheres negras a taxa de mortalidade associada à hipertensão é de 50,1 por 100 mil e nas mulheres brancas de 35,6 por 100 mil. Então, a gente já vai fazer a conta de divisão de 50,1 por 35,6, esperando que o resultado vai ser aproximadamente 1,8 ou 1,4, que é para a gente concluir. Então, eu vou apagar isso aqui. Se você precisar, volte o vídeo. E eu quero fazer essa divisão agora de 50,1 por 35,6. Eles têm a mesma quantidade de casas decimais. Isso é equivalente a eu dividir 501 por 356. Dessa vez, eu vou fazer logo a divisão aqui no canto. Chegamos nesse ponto e eu tenho que ver aqui se o próximo algarismo vai ser 4 ou vai ser 8. Eu acredito que vai ser 4, porque 8, 8 vezes 300 já dá 2.400 que passa desse número aqui. Então, o próximo algarismo vai ser 4. Então, realmente 4. Então, o quociente dessa divisão é aproximadamente 1,4. De onde a gente pode concluir que o item correto vai ser o item E. A gente já fez a comparação da taxa de mortalidade ali, né? Por hipertensão, dos homens negros com os homens brancos. E a gente viu que era 2,6 vezes maior entre homens negros que entre homens brancos. E agora a gente acabou de ver que é 1,4 vezes maior em mulheres negras que mulheres brancas. Então, o item correto é de elefante. Após o período de lockdown, João constatou que estava muito acima do peso ideal e procurou uma nutricionista. Dois dias após a consulta, ele recebeu seu plano alimentar, no qual o lanche da tarde deveria ser feito da seguinte forma. Escolher um item da lista A, dois itens distintos da lista B e dois itens distintos da lista C. Aqui você tem a lista A, lista B e lista C. Qual é a quantidade de formas diferentes que ele pode fazer seu lanche da tarde? Aí você tem os itens. Então, pause o vídeo, tente resolver. Acompanhe agora uma resolução. Vamos lá! A questão pede a quantidade de formas diferentes que ele pode fazer seu lanche da tarde. Para fazer esse lanche da tarde, ele vai escolher um item da lista A, dois itens distintos da lista B e dois itens distintos da lista C. A lista A é composta de 1, 2, 3 elementos. A lista B é composta de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elementos. E a lista C é composta de 1, 2, 3, 4, 5 elementos. Muito bem! Então, para escolher um item da lista A, ele tem três opções. Agora, em relação à lista B, ele deve escolher dois itens distintos. Veja aqui que a ordem dos itens não importa. Tanto faz ele escolher uma banana prata média e uma laranja pera, ou uma laranja pera e uma banana prata média. A ordem das escolhas aqui não importa. Então, a gente vai calcular o número de opções da lista B utilizando combinação. Temos combinação de oito elementos escolhidos 2 a 2. Esse número aqui é a quantidade de maneiras distintas de se escolher dois elementos nesse conjunto que tem oito elementos, desconsiderando a ordem desses elementos na escolha. Aí, o mesmo acontece para a lista C, porque aqui ele deve escolher dois itens distintos. Então, existem cinco itens possíveis e ele vai escolher dois itens aqui. Então, de quantas formas ele pode fazer essa escolha? Combinação de 5, 2 a 2. Veja que tanto faz escolher uma colher de sopa de chia e duas castanhas do Pará, ou duas castanhas do Pará e uma colher de sopa de chia. A ordem não importa. O que importa aqui é a natureza dos elementos escolhidos. Então, existem cinco elementos, dos quais ele vai escolher dois. Existem combinação de 5, 2 a 2, maneiras de fazer essa escolha. Então, temos aqui três vezes combinação de 8, 2 a 2, vezes combinação de 5, 2 a 2. Isso está presente no item B de bola. É o item correto. Essa figura que a gente observa bem aqui. Depois de dois goles, ao deixar a taça em repouso novamente, constatou que o restante da bebida na taça tinha o formato de um cone com 3 centímetros de altura. Figura B. Ok. O volume de bebida restante na taça após os dois primeiros goles corresponde a que porcentagem do volume inicial de bebida. Aí você tem os itens. Muito bem, amigos, pause o vídeo, tente resolver. Acompanhe agora uma resolução. Muito bem, amigos, o enunciado é bastante direto. Ele diz aqui. O volume de bebida restante na taça após os dois primeiros goles corresponde a que porcentagem do volume inicial de bebida? Bom, você vai comparar o volume final, que é o volume restante, com o volume inicial. A gente pode fazer isso escrevendo essa fração. E a gente vai expressar essa razão aqui na forma de porcentagem no final. Eu vou te dizer, fazer isso é muito fácil, porque a gente já conhece alguns valores lineares associados ao volume final e ao volume inicial. A gente tem aqui a altura final e a gente tem aqui a altura inicial, que eu vou indicar por HF e HI. Então, o volume final está para o volume inicial, assim como a altura final está para a altura inicial, só que ao cubo. Pronto. Aqui é importante que eu diga que nós estamos lidando com sólidos semelhantes. Esses dois cones são semelhantes, por isso vale essa relação. Com essa relação aqui, a gente resolve tudo. Veja só, o volume final, eu quero saber a sua comparação com o volume inicial. Não precisa de muita fórmula não, tá? Veja só, a altura final é de 3 centímetros, coloco 3 aqui. A altura inicial é de 6 centímetros, coloco 6 aqui. Aí é só escrever essa fração só aqui ao cubo. Agora, veja só, essa fração pode ser simplificada, você percebeu isso? Tanto o 3 como o 6 são divisíveis por 3. 3 dividido por 3 é igual a 1, 6 dividido por 3 é igual a 2, então fica 1 meio elevado a 3. Isso é muito fácil, porque 1 ao cubo é 1 vezes 1 vezes 1, que dá 1. E 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2, que é o mesmo que 8. Então, o volume final está para o volume inicial, assim como 1 está para 8. E 1 dividido por 8, eu vou te dizer, é 0,125. Para escrever isso aqui na forma de porcentagem, eu pego a vírgula e desloco duas casas para a direita. Então, eu vou ter aqui 12,5%. Fácil desse jeito, não precisa de muita conta, né? Então, o volume final corresponde a 12,5% do volume inicial. O item correto é o item D de dado. Um cientista está estudando um determinado tipo de bactéria. Nesse estudo, ele observou por 12 dias o crescimento da quantidade desse tipo de bactéria em um caldo nutritivo. Os dados dessa observação são mostrados no gráfico abaixo. Aí você tem aqui o gráfico. Analisando o gráfico, conclui-se que o maior crescimento da população de bactérias ocorreu entre os dias. Aí você tem os itens. Pause o vídeo, tente resolver. Acompanhe agora uma resolução. Amigos, eu ainda nem resolvi a prova toda. Estou resolvendo em sequência. Estou aqui na sétima questão agora. E essa me parece uma das mais fáceis até agora. Porque basta avaliar o crescimento da população de bactérias. Você tem aqui no eixo vertical a quantidade de bactérias por ml, né? Em milhões. E você tem aqui o tempo em dias. Então, você observa, por exemplo, aqui. Do dia 4 para o dia 5 houve um crescimento, tá? Mas olha só, entre o dia 6 e o dia 7, esse crescimento aqui, claramente, é o maior, né? Então, entre o dia 6 e o dia 7, olha só o crescimento que teve, né? Então, um crescimento assim, você não observa em nenhum outro lugar do gráfico. Portanto, o item correto é o item D de dado, 6 e 7. Então, entre os dias 6 e 7 houve um maior crescimento. Você tem que avaliar o quanto que o gráfico subiu aqui entre dias consecutivos. Então, ele subiu mais aqui entre o dia 6 e o dia 7, item correto, item D de dado. Para aproveitar o período de quadra chuvosa entre os meses de fevereiro e abril do ano de 2022, um morador de um município do interior do Ceará resolve trocar a sua caixa d'água em formato cúbico com capacidade de armazenamento de 8 mil litros de água devido a problemas de vazamento. A troca foi realizada por outra em formato de prisma hexagonal regular. Sabendo que a altura e a capacidade das duas caixas não se alteraram, qual o perímetro da base desse novo reservatório? Considere a raiz quarta de 12 igual a 1.86. Aí você tem os itens. Pause o vídeo, tente resolver. Acompanhe agora uma resolução. Muito bem, amigos, o que o enunciado pede? Ele pede que a gente diga o perímetro da base desse novo reservatório. O que a gente sabe? A gente sabe que ele foi trocar um reservatório em formato cúbico com capacidade de 8 mil litros de água. 8 mil litros é o mesmo que 8 vezes 1.000 litros. Eu escrevi assim para você relembrar que 1.000 litros é a mesma coisa que 1 metro cúbico. Ou 1 metro cúbico é o mesmo que 1.000 litros. Então, onde a gente tem 8.000 litros, a gente tem 8 metros cúbicos. O primeiro reservatório tem a forma de cubo e a sua capacidade é de 8 metros cúbicos. É bom a gente trabalhar em metro porque os itens apresentam essa unidade de medida. Se a gente representar pela letra A a medida da aresta de 1 cubo, você vai dizer que o seu volume corresponde a A ao cubo. Neste caso, A ao cubo corresponde a 8 metros cúbicos. Sendo assim, A vale 2 porque 2 ao cubo é igual a 8. Dessa maneira, a gente sabe que a capacidade do primeiro reservatório é de 8 metros cúbicos e que a altura que corresponde à sua aresta é de 2 metros. E daí? Esse reservatório cúbico foi substituído por outro em formato de prisma hexagonal regular. Aqui está uma representação desse prisma hexagonal regular. Nós sabemos que a altura dele e a sua capacidade não se alteraram. Então, a altura desse prisma hexagonal regular é também de 2 metros. Já que a capacidade não mudou, então, o volume do prisma vai ser igual ao volume do cubo. O volume de um prisma é igual à área da base vezes a altura. A área da base eu vou representar por B, por enquanto. A altura do prisma é a mesma altura do cubo, então, é de 2 metros. E esse volume é igual a 8 metros cúbicos, porque a capacidade aqui é a mesma. Sendo assim, você conclui sem dificuldade que a área da base do prisma hexagonal regular é de 4 metros quadrados, porque 4 vezes 2 é igual a 8. Agora que a gente sabe a área da base do prisma hexagonal regular, a gente pode trabalhar para determinar a medida do lado desse hexagonal regular que a gente tem aqui e, finalmente, calcular o seu perímetro, porque a gente quer o perímetro da base desse novo reservatório. Essa base é um hexagonal regular de área 4 metros quadrados. A área de um hexagonal regular é igual a 6 vezes a área de um triângulo equilátero, isto é, 6 vezes L² raiz de 3 sobre 4. A área desse hexagonal regular da base aqui, a gente já viu, é de 4 metros quadrados. Muito bem, a gente pode simplificar um pouco. 4 dividido por 2 é igual a 2, 6 dividido por 2 é igual a 3. E o que a gente vai fazer agora é uma série de simplificações e manipulações algébricas para que a gente possa determinar a medida do lado do hexágono e, finalmente, o seu perímetro. Acompanhe. Aqui em cima, eu vou ficar com 3L² raiz de 3, que eu posso escrever assim, 3 raiz de 3 vezes L². Esse 2 que está aqui no denominador, ele pode aparecer do outro lado multiplicando 4. 2 vezes 4 é igual a 8. E vamos em frente. Multiplicando aqui os dois lados da igualdade por raiz de 3, veja só com o que a gente fica. Do lado direito, a gente fica com 8 raiz de 3. Aqui está. E do lado esquerdo? Quando eu multiplico aqui por raiz de 3, veja que raiz de 3 vezes raiz de 3 é 3. E 3 vezes esse 3 aqui é 9. Então, eu tenho 9L². Como eu quero a medida L do lado do hexágono, eu vou calcular a raiz quadrada dos dois lados dessa expressão. A raiz quadrada de 9 vale 3. A raiz quadrada de L², já que L corresponde a um valor positivo, é L mesmo. A raiz quadrada de 8 é 2 raiz de 2. E a raiz quadrada da raiz quadrada de 3 é raiz quarta de 3. Muito bem. Agora, eu vou apagar aqui. Se você precisar, volte o vídeo para acompanhar de novo. Vamos trazer para cá a brincadeira. Observe que o perímetro de um hexágono regular é 6 vezes a medida do seu lado. Então, eu vou pegar e vou multiplicar por 2 os dois lados dessa igualdade aqui. Porque eu já vou ficar com 6L, que é o que eu preciso. Então, multiplicando por 2 os dois lados da equação, 2 vezes 3L é 6L. 2 vezes esse 2 aqui vai ficar 4 aqui no início. E o restante vai ficar da seguinte maneira. Aqui nós temos raiz quadrada de 2. Quando a gente tem, assim, raiz quadrada de 2, o índice aqui vale 2. E o expoente desse 2 aqui vale 1. Para que eu tenha um índice 4 aqui, basta eu multiplicar esse índice e esse expoente por 2. 2 vezes 2 é 4. 2 vezes 1 é 2. Pronto. Então, a gente pode dizer que a raiz quadrada de 2 é igual à raiz quarta de 2². Isto é, é a raiz quarta de quanto? 2² é 4. Então, a raiz quarta de 4. Então, veja só. Em vez de raiz quadrada de 2, eu vou colocar aqui raiz quarta de 4. Vezes ainda a raiz quarta de 3 que eu tenho aqui. Para que eu fiz essa mudança aqui? Para que eu fiz essa mudança? Para que o índice fosse o mesmo índice que eu tenho bem aqui. Porque aí vai ficar mais fácil. Temos, então, 6L igual a quanto? Eu vou repetir esse 4 aqui. E agora, veja só. Raiz quarta de 4 vezes raiz quarta de 3 é raiz quarta de 4 vezes 3. Isto é raiz quarta de 12. Pronto. Que é isso que ele deu, né? Deixa eu apagar isso aqui. Se você precisar, volte o vídeo. Então, o perímetro do hexágono regular é 6 vezes a medida do seu lado é igual a 4 vezes a raiz quarta de 12. A raiz quarta de 12 é 1.86 que ele colocou aqui, mas no Brasil a gente utiliza para números decimais a vírgula, né? Então, é 1,86. Assim como a gente tem nos itens, tá? Então, fica 4 vezes a raiz quarta de 12 que ele sugeriu que a gente utilizasse como 1,86. Fazendo essa multiplicação, você encontra 7,44. Então, o perímetro da base desse novo reservatório é de 7,44 metros. Item correto, item A, de aprovação. Três professores de matemática, Paulo, Edno e Oswaldo, resolveram propor um problema para saber qual a quantia em dinheiro que cada um possui. Se Paulo der 35 reais ao Edno, então ambos ficarão com a mesma quantia. Se Oswaldo der 1 terço do que tem a Edno, este ficará com 15 reais a mais que Paulo. Se Paulo perder a metade do que tem, ficará com uma quantia igual a 1 terço do que Oswaldo possui. Qual a quantia que os três professores possuem juntos? Aí você tem os itens. Pause o vídeo, tente resolver. Acompanhe agora uma resolução. Vamos lá. O que o anunciado pede? Ele pede que a gente diga qual a quantia que os três professores possuem juntos. Quem são esses professores? Paulo, Edno e Oswaldo. Beleza? O que nós sabemos? A gente conhece uma série de informações. Vamos tentar organizá-las. Foi dito aqui que se Paulo der 35 reais ao Edno, então ambos ficarão com a mesma quantia. Foi dito também que se Oswaldo der 1 terço do que tem a Edno, este ficará com 15 reais a mais que Paulo. E, finalmente, se Paulo perder a metade do que tem, ficará com uma quantia igual a 1 terço do que Oswaldo possui. Para facilitar os cálculos, eu vou utilizar uma estratégia especial. Exatamente, uma estratégia especial. Por exemplo, fala-se bem aqui, se Oswaldo der 1 terço do que tem, já que a gente vai ter que trabalhar com 1 terço do que Oswaldo tem, vamos imaginar que o Oswaldo tem 3z. Exatamente, porque aí quando eu for calcular 1 terço disso é só 1z. Aí vai facilitar a escrita das equações, você vai ver. Foi dito aqui também, se Paulo der a metade do que tem, já que a gente vai ter que trabalhar com a metade do que o Paulo tem, vamos imaginar que o Paulo tem 2x. Porque aí quando eu for trabalhar com a metade disso, a metade de 2x é só 1x. Então, isso vai facilitar a escrita das equações. Agora, sobre o Edno, não se fala em metade, nem em terço, nem em nada. Então, eu vou representar a quantia que o Edno tem pela letra y. Agora, vamos ver como é que vai ficar a escrita das equações. Observe, foi dito aqui, se Paulo der 35 reais ao Edno, então, ambos ficarão com a mesma quantia. Olha só, se o Paulo der 35 reais ao Edno, bom, o Paulo tem 2x. Se ele der 35 reais, ele vai ficar com 2x menos 35, né? E o Edno? O Edno tem y. O Edno vai ficar com y mais 35. E ele está dizendo que se o Paulo der 35 reais ao Edno, então, ambos ficarão com a mesma quantia. Então, isso aqui é igual, beleza? Porque se o Paulo der 35 reais ao Edno, então, eles vão ficar com a mesma quantia. Então, essas expressões aqui são iguais. Agora, vamos para a próxima afirmação aqui. Se Osvaldo der 1 terço do que tem a Edno, este ficará com 15 reais a mais que Paulo. Vamos lá. Se Osvaldo der 1 terço do que tem a Edno, o Edno tem y, né? Estou representando aqui o que o Edno tem por y. Se ele ganhar, se ele receber 1 terço do que o Osvaldo possui, bom, 1 terço de 3z é só 1z. Olha só como vai ficando simples a equação. Então, se o Osvaldo der 1 terço do que tem a Edno, este, o Edno aqui, ele vai ficar com 15 reais a mais que Paulo. Então, vai ficar com o mesmo que o Paulo, que é 2x, só que mais 15. Se você precisar, volte o vídeo para poder entender a escrita dessas equações, porque essa é a parte mais difícil. Bom, foi dito aqui em seguida, se Paulo perder a metade do que tem, ficará com uma quantia igual a 1 terço do que Osvaldo possui. Se Paulo perder a metade do que tem, ele vai ficar com a outra metade, né? Então, como o Paulo, a gente está supondo que ele tem 2x, se ele perder a metade do que tem, ele vai ficar só com 1x. E isso é uma quantia igual a 1 terço do que Osvaldo possui. 1 terço do que Osvaldo possui. Se o Osvaldo tem 3z, 1 terço disso é 1z. Então, daqui a gente conclui que x é igual a z. Aí, essas equações aqui são muito simples de lidar com elas, tá? É muito fácil lidar com elas. E a forma que eu vou lidar com essas equações é adicionando membro a membro. É, adicionando membro a membro. Aí, quem aparece de um lado e do outro também, a gente pode cancelar. Veja só, adicionando membro a membro, a gente vai ter um y desse lado, vai ter um y do outro lado, eu posso cancelar. Adicionando membro a membro, eu tenho um z desse lado e um z desse lado aqui, eu posso cancelar também. Continuando, adicionando membro a membro, eu tenho 2x desse lado e 2x desse lado, que eu posso cancelar também. Então, do lado esquerdo, vai ficar só com o quê? x aqui, ó. menos 35. Então, do lado esquerdo, ficamos apenas com x menos 35. E do lado direito, o que sobrou? 35 mais 15, que resulta em 50. Ótimo! Já que x menos 35 é igual a 50, é porque o x vale quanto? 50 mais 35, isto é, 85. E como a gente já viu que x é igual a z, então, o z é igual a x e cada um deles é igual a 85. Isso já me permite afirmar com muita tranquilidade que Paulo possui quanto? Bom, como Paulo tem 2x, ele tem 2 vezes 85 reais, isto é, 170 reais. E agora, a gente vai trabalhar com Oswaldo, porque é mais fácil, porque o z vale também 85. 3 vezes z, 3 vezes 85, que resulta em 255. Se você precisar, verifique, ok? Faltou aqui o valor do y, mas isso a gente vai determinar agora. Eu vou utilizar esta equação aqui e o fato de que a gente já sabe que x vale 85. Já que o x vale 85 e aqui eu tenho 2x, bom, 2 vezes 85 é 170. Aqui está. Menos este 35 aqui, pronto. Isto vai ser igual ao y mais 35. 170 menos 35 é 135. Então, 135 é igual a y mais 35. Subtraindo 35 dos dois lados da equação aqui, ficamos com 100 igual a y, que é o mesmo que dizer que y é igual a 100. E daí, a gente conclui que o y vale 100 reais. E agora, a gente já pode terminar somando tudo, né? A gente já pode calcular o total. É só adicionar. Veja só. Aqui nas unidades, temos apenas 5. Nas dezenas, 7 mais 0 mais 5 é 12. Fica 2 e vai 1. 1 mais 1, 2. Mais 1, 3. Mais 2, 5. Então, no total, eles têm 525 reais. O item correto, então, é o item E de elefante. A frequência cardíaca é um indicador do funcionamento do coração, expresso como a quantidade de batimentos cardíacos por minuto, BPM, que varia de acordo com a intensidade das atividades físicas realizadas pela pessoa. Durante a prática de atividade física, por exemplo, a frequência de uma pessoa deve ficar entre 50% e 85% do número máximo de BPM para sua idade. Essa frequência máxima varia de pessoa para pessoa considerando diversos fatores, entre eles a idade, e é o máximo recomendado para uma pessoa chegar durante a atividade, sem que se sinta mal. A frequência cardíaca máxima Y, de acordo com a faixa etária, pode ser determinada pela expressão Y igual a 220 menos X, em que X é a idade em anos. Multiplicando-se o resultado obtido por 0,50 ou 0,85, obtém-se a frequência cardíaca mínima ou máxima, respectivamente, para treinamentos. Lembre-se de que isso é apenas um cálculo aproximado da frequência cardíaca, e a melhor maneira de conhecer essa frequência é fazendo uma avaliação física. Quais as frequências cardíacas mínima e máxima, respectivamente, para uma pessoa que deseja praticar atividade física e tenha 41 anos de idade? Eu sou o professor Demóclis Rocha, vou apresentar uma resolução para essa questão. Pause o vídeo, tente resolver, acompanhe agora uma resolução. Muito bem, o que o anunciado pede? Hoje, ele pede que a gente diga quais as frequências cardíacas mínima e máxima, respectivamente, para uma pessoa que deseja praticar atividade física e tenha 41 anos de idade. A gente sabe que a frequência cardíaca máxima Y, de acordo com a faixa etária, pode ser determinada por essa expressão Y igual a 220 menos X, em que X é a idade em anos. Multiplicando-se o resultado obtido por 0,50 ou 0,85, obtém-se a frequência cardíaca mínima ou máxima, respectivamente, para treinamentos. Então, vamos começar com essa expressão aí. Y é igual a 220 menos X, em que X corresponde à idade em anos. Como a idade da pessoa é de 41 anos, a gente vai fazer a conta 220 menos 41. Como 220 menos 40 é 180, então, o resultado aqui vai ser 179, tá? Então, a frequência máxima é de 179 BPM. Mas agora, o que a gente vai fazer com esse valor? A gente vai multiplicar por 0,50 para obter a frequência cardíaca mínima para treinamentos. Porém, multiplicar por 0,50 é o mesmo que multiplicar por 0,5, e é calcular a metade. A metade de 179, quanto que é? 89,5 BPM. Isso aqui é a frequência mínima para os treinamentos. E multiplicando por 0,85, a gente vai obter a frequência máxima para treinamentos. Feita a multiplicação, encontramos 152,15. Então, 152,15 é a frequência máxima para treinamentos. 89,5 está pertinho aqui de 90, e 152,15 está pertinho aqui de 152. Então, o item correto é o item E de elefante. Um condomínio possui três caixas d'água idênticas, no formato de um cilindro circular reto, com 10 metros de raio. A vista de cima das três caixas d'água, em planta baixa, é mostrada na figura abaixo. Duas delas têm seus centros em vértices adjacentes de um quadrado, com 40 metros de lado. E a terceira tem como centro o centro deste quadrado. Para fazer a manutenção da área entre as caixas d'água, esticou-se uma fita de isolamento paralelamente ao solo, perfeitamente plano, de modo a envolvê-las, dando uma volta completa. O comprimento da fita, em metros, é... Aí você tem os itens. Pause o vídeo, tente resolver. Acompanhe agora uma resolução. Basicamente, a gente pode analisar isso aqui como se fosse uma figura plana, e a gente quer o contorno dessa partezinha aqui. É isso que a gente entende de acordo com o texto. Então, tem umas partes circulares, tá? E tem outras partes que são retas. Então, fica muito fácil se a gente decompor isso em partes. É o que eu vou fazer, tá bom? Então, eu vou lembrar o seguinte. Aqui, bem no meio aqui do quadrado, a gente tem o centro do quadrado, né? Aqui está uma diagonal do quadrado, aqui está outra diagonal do quadrado. Essas diagonais do quadrado, elas se cortam ao meio, formando um ângulo de 90 graus. De tal maneira que essa partezinha aqui, veja só, ela vai corresponder a 1 quarto dessa circunferência bem aqui. Como é que a gente calcula o comprimento de uma circunferência? É 2 vezes π vezes o raio. No caso dessas circunferências aí da questão, qual que é a medida do raio? Foi dito que o cilindro circular reto tem 10 metros de raio. Então, essas circunferências têm 10 metros de raio. Então, raio vale 10. Então, a gente vai ficar com o quê aqui? 2 vezes 10 é 20. Então, a gente vai ficar com 20π metros, tá? Se a circunferência toda tem um comprimento de 20π metros, isso aqui é 1 quarto da circunferência, porque dá para perceber que ela fica dividida em 4 partes iguais, né? Já que esse ângulo aqui é de 90 graus. Bom, 1 quarto de 20π é apenas 5π. Eu vou anotar bem aqui. Então, bem aqui a gente tem 5π metros. Ótimo! Agora, veja só. Ligando aqui, ó, do centro da circunferência para um ponto de tangência, bem aqui a gente tem ângulo de 90 graus. Então, aqui também é 90 graus. Aqui, da mesma forma, vale 90 graus. Aqui também é 90 graus. E aqui vai ser 90 graus. E essa figura bem aqui, esse quadriláterozinho aqui é um retângulo, né? Então, essa parte aqui da fita, a gente também tem como calcular um lado de um retângulo. Perceba que essa partezinha aqui vai ter o mesmo tamanho que essa parte bem aqui. E essa parte bem aqui é a metade da diagonal do quadrado. Como é que a gente calcula a diagonal de um quadrado? É o lado vezes raiz de 2, não é verdade? O lado desse quadrado foi dito aqui, ó, quadrado com 40 metros de lado. Então, 40 vezes raiz de 2. Ótimo! Como isso aqui é a metade da diagonal do quadrado, vai ser, portanto, a metade de 40 raiz de 2, vai ser 20 raiz de 2. Então, bem aqui é 20 raiz de 2 metros. De forma totalmente análoga, do outro lado ocorre a mesma coisa. A figura tem uma certa simetria, né? Então, do outro lado acontece a mesma coisa. E esse trecho aqui, que eu estou destacando de uma forma diferente, que é para a gente se orientar, é essa partezinha aqui, mede 20 raiz de 2 metros. E a gente já está com o trabalho bem adiantado. Você concorda comigo? Vamos em frente, vamos continuar com a brincadeira. Esse centro agora, eu vou ligar para cá, para esse ponto de tangência, formando um ângulo de 90 graus. Esse centro eu vou ligar para cá, para esse ponto de tangência, formando um ângulo de 90 graus. Aqui também, esses ângulos vão ser de 90 graus. Eu acho que isso é bem simples de perceber. De tal maneira que, aqui embaixo, a gente também tem um retângulo. E veja só, isso aqui, que é por onde a fita passa, corresponde a um dos lados desse retângulo. Esse lado aqui tem uma medida igual à medida do lado do quadrado. É bem fácil de perceber isso. Essa figura talvez não tenha ficado muito perfeita, mas é fácil de perceber isso. Então, esse trecho aqui corresponde à medida desse lado do quadrado. E o quadrado tem um lado medindo 40 metros. Então, esse trecho aqui mede 40 metros. Ótimo. Fica faltando essa partezinha aqui, essa partezinha aqui, que vai ter outra partezinha aqui, que é equivalente a ela. Então, pronto. Vamos calcular essa partezinha aqui. Observe o seguinte. Aqui a gente tem ângulo de 90 graus. Aqui a gente também tem ângulo de 90 graus. E esse ângulo aqui, que é o ângulo que a diagonal faz com o lado, é um ângulo de 45 graus. E daí? Se você observar, 90 daqui mais 90 daqui é igual a 180. Mais 45 daqui, isso vai me dar 225. Então, esse ângulo aqui todo, que vai ser de quantos graus? 225, falta quanto para 360? Porque isso aqui tudo está associado a 360 graus. 225 para 360 graus corresponde a um ângulo de 135 graus. Então, 135 graus é o ângulo correspondente a essa parte aqui. 135 em relação a 360. Então, essa parte aqui é um arco que está associado a um ângulo de 135 graus. Então, o comprimento desse arco vai ser 135 sobre 360, essa fração do comprimento da circunferência. O comprimento da circunferência todo, a gente já viu, é 20π. Agora, a gente pode simplificar as contas e obter o comprimento desse arco aqui. Eu vou simplificar logo por 45. Eu vou dividir aqui em cima e embaixo por 45. Porque eu sei que 135 é a mesma coisa que 3 vezes 45. Então, quando eu divido 135 por 45, o resultado é 3. E 360, ele não é 4 vezes 90? Então, ele é 8 vezes 45. Então, quando eu divido 360 por 45, o resultado é 8. Ótimo. E eu vou simplificar mais. Por exemplo, o 20 e o 8 são divisíveis por 4. 20 dividido por 4 é igual a 5. 8 dividido por 4 é igual a 2. Ótimo. O que sobrou aqui em cima? 3 vezes 5 vezes π. Então, é 15π. E aqui embaixo sobrou 2. Pronto. Então, o comprimento desse arco aqui é 15π sobre 2 metros. Aí, desse outro lado, esse arco vai ter um comprimento também de 15π. π sobre 2 metros. E agora, a gente já pode concluir, porque a gente já tem o contorno todinho da figura. É só somar. Vamos fazer isso? Aí, todo mundo, vamos! Pois é. Eu vou representar por f, comprimento da fita. Daqui, a gente tem 40. O que mais a gente tem? A gente tem 20 raiz de 2 daqui. Com 20 raiz de 2 daqui, a gente tem mais 40 raiz de 2. 20 raiz de 2 mais 20 raiz de 2. 40 raiz de 2. O que mais? Quando eu somo aqui a metade de 15π com a metade de 15π, vai dar 15π. Com mais 5π daqui, vai dar 20π. Então, temos mais 20π. E é isso aí. O comprimento da fita vai ser dado por quanto? Por essa linda expressão aqui. Veja que onde eu tenho 40, eu tenho 2 vezes 20. Então, aqui eu também tenho 20. Eu vou colocar o 20 em evidência. Colocando o 20 em evidência, o que vai sobrar dentro dos parênteses? Aqui, 40. Como eu coloquei 20 em evidência, sobra só 2. Mais o que ainda? Bem, aqui é 40, que é 2 vezes 20. Como eu coloquei o 20 em evidência, sobra só o 2. E esse raiz de 2 aqui. Beleza. E aqui? Como eu coloquei o 20 em evidência, sobra só o π. Então, a gente conclui. O comprimento da fita é 20 vezes, entre parênteses, 2, mais 2 raiz de 2, mais π. Isso em metros. Item correto, item A de aprovação. Quando foi anunciado pela governadora Isolda Sela que o uso de máscaras, faltou a palavra aqui, em locais fechados não seria mais obrigatório no Ceará, com exceção dos equipamentos de saúde e do transporte público, uma loja resolveu fazer uma promoção na venda de máscaras. Na compra de x máscaras de qualquer marca, ganhe x% de descontos. A promoção é válida para compras de até 60 máscaras, caso em que é concedido o desconto máximo de 60%. Maria, Paulo, Célia, Ricardo e César compraram 15, 20, 25, 35 e 45 máscaras, respectivamente. Qual deles poderia ter comprado mais máscaras e gasto a mesma quantia, se empregasse melhor seus conhecimentos de matemática? Aí você tem uns itens, pause o vídeo, tente resolver. Acompanhe agora uma resolução. Só para simplificar os cálculos, vamos imaginar que o preço normal de uma máscara era R$1,00. E é claro, R$1,00 é o mesmo que R$0,00. Então, vamos imaginar que uma máscara corresponde a R$0,00. Isso vai nos ajudar a facilitar os cálculos. Vamos começar trabalhando com a Maria. A Maria comprou 15 máscaras. Se ela comprou 15 máscaras, ela teve um desconto de 15%. 15% de 100 é 15. Então, ela teve um desconto de R$0,15 em cada máscara. Ela pagou, então, R$0,85 por cada máscara. Se você multiplicar 15 vezes 85, faça o cálculo, você encontra R$1.275. Então, no total, ela pagou R$12,75. Porque isso aqui está em centavos, eu divido por 100, desloco a vírgula duas casas para a esquerda para encontrar o resultado em reais. Então, a Maria comprou 15 máscaras e pagou, no total, R$12,75. Vamos agora repetir esse argumento com os outros. Por exemplo, o Paulo, ele comprou 20 máscaras. Teve um desconto de 20%. 20% de 100 é 20. Então, ele pagou R$0,80 em cada máscara. 20 vezes 80 é R$1.600. R$1.600, ele pagou o que é equivalente a R$16,00. Então, ele pagou R$16,00. Próximo. A Célia, ela comprou 25 máscaras. Então, ela teve um desconto de 25%. 25% de 100 é 25. Então, ela pagou 100 menos 25, 75. Ela pagou R$0,75 por cada máscara. Então, 25 máscaras, cada uma a R$0,75. Quanto que dá? Dá R$1.875. Isso significa que, no total, ela pagou R$18,75. Vamos fazer o cálculo para o Ricardo. Ele comprou 35 máscaras. Comprando 35 máscaras, ele tem um desconto de 35%. 35% de 100 é 35, então, ele pagou R$100 menos 35, 65 centavos por cada máscara. Ele comprou 35 máscaras, pagou R$0,65 por cada uma delas. Isso dá R$2.275, o que é equivalente a R$22,75. Deixa eu organizar aqui, assim está melhor. O próximo é o César. Veja bem. O César, ele comprou 45 máscaras. Comprando 45 máscaras, você tem um desconto de 45%. 45% de 100 é 45. 100 menos 45 é igual a 55. Então, ele comprou 45 máscaras e pagou R$0,55 por cada uma delas. Isso dá R$2.475. Isto é, ele pagou R$24,75. Dessa análise toda que a gente fez, veja que interessante. Quando a pessoa compra 15 máscaras, ela vai pagar R$0,15 ao menos em cada máscara, ela paga R$0,85, então, em cada máscara. Aí está aqui o valor que ela pagou em centavos. Aí você tem aqui 20 e 80, 25 e 75, 35 e 65. A soma desses valores é sempre 100. E você sabe que em uma multiplicação, a ordem dos fatores não altera o produto. O valor gasto, eu quero que seja o mesmo. E a quantidade de máscaras, eu quero que seja a maior possível. Aqui eu tenho a quantidade de máscaras e aqui eu tenho o valor pago por cada máscara, beleza? Eu posso inverter a ordem desses fatores. Se eu fizer isso aqui nesse primeiro caso, eu posso comprar 15 máscaras, cada uma a R$0,85 e pagar esse valor. Ou 85 máscaras, cada uma a esse valor e pagar esse valor aqui. Só que aí não daria certo, porque eu não posso comprar 85 máscaras tendo esse desconto. O desconto só vale até 60 máscaras. Então, a única que dá para eu inverter aqui, preservando isso, isto é, comprando no máximo até 60 máscaras, é esse aqui. Eu posso comprar 55 máscaras, cada uma a R$0,45 e obter o mesmo valor total, R$2.475, que é R$24,75. O César, ele poderia ter comprado 55 máscaras, cada uma a R$0,45. 55, veja, que é um valor menor do que 60, então satisfaz essa condição aqui. Então, ele poderia ter comprado 55 máscaras, cada uma a R$0,45. Teria gasto o mesmo valor, de R$24,75 e teria levado mais máscaras. Em vez de levar 45 cada uma a R$0,55, ele poderia levar 55 cada uma a R$0,45. Ia gastar o mesmo valor, ia levar mais máscaras. Item correto, item B de bola. Muitas campanhas têm sido realizadas com o objetivo de conscientizar a população sobre a importância de doar sangue e, assim, incentivar pessoas que não têm esse hábito a fazerem a doação, podendo tornar-se doadoras permanentes. Para doar sangue é necessário ter entre 16 e 69 anos, idade de 16 a 17 anos, com formulário de autorização do responsável legal preenchido. Estar bem de saúde, levar um documento com fotografia, ter mais de 50 quilos e, no momento da doação, não estar em jejum. É importante saber que a doação não traz risco à saúde. O material utilizado é descartável. Quem doa sangue uma vez não é obrigado a doar sempre. Homens podem doar sangue no máximo 4 vezes ao ano e mulheres, no máximo 3 vezes. No hemocentro de certo hospital, a quantidade de doações tem variado periodicamente. Suponha que, em 2021, de janeiro, t igual a zero, a dezembro, t igual a 11, essa quantidade possa ser dada pela função definida por q de t igual a alfa menos o cosseno de t menos 1 vezes π, tudo isso sobre 6, em que t representa tempo em meses. O t está entre zero ali e 11. t é maior ou igual a zero e menor que ou igual a 11. q de t é dada em milhares e alfa é uma constante positiva. Sabendo que no mês de fevereiro houve 2 mil doações de sangue, em quais meses houve 3 mil doações de sangue? Aí você tem os itens. Pause o vídeo, tente resolver. Acompanhe agora uma resolução. Eu deixei na tela apenas a parte do anunciado que realmente é importante para a resolução da questão, ok? Vamos lá. O que a gente quer saber? A gente quer saber em quais meses houve 3 mil doações de sangue. O que a gente sabe? A gente sabe que a quantidade de doações é dada de acordo com a função definida dessa maneira aí. Que maneira? Você tem q de t. Isso é igual a uma constante alfa menos o cosseno de uma expressão. Como é que é essa expressão? No numerador a gente tem t menos 1 e isso multiplica π e no denominador a gente tem 6. Então, a quantidade de doações é dada por essa função aqui. E a gente sabe que t vai variar de 0 até 11, sendo que 0 corresponde a janeiro e 11 corresponde a dezembro. E a gente pode fazer a seguinte associação. 0 corresponde a janeiro, 1 corresponde a fevereiro, 2 corresponde a março e 11 corresponde a dezembro. Beleza. O que a gente sabe? A gente sabe que no mês de fevereiro houve 2 mil doações de sangue. No mês de fevereiro, isto é, quando t era igual a 1, a gente teve ali 2 mil doações de sangue. Então, essa expressão aqui era igual a 2, porque essa expressão já me dá a quantidade de doações em milhares. Então, trocando o t por 1, isto é, em fevereiro, a gente vai ter essa expressão igual a 2, porque em fevereiro houve 2 mil doações de sangue. Veja só, trocando o t aqui por 1, o valor da expressão é igual a 2, porque em fevereiro, quando o t era igual a 1, o número de doações foi 2 mil, por isso 2 bem aqui. Só que bem aqui, 1 menos 1 é 0. 0 vezes π é 0, 0 dividido por 6 é 0. Então, a gente fica com o seguinte, α menos o cosseno de 0 é igual a 2. Só que o cosseno de 0 vale quanto? O cosseno de 0 vale 1. Então, fica α menos 1 igual a 2, porque o cosseno de 0 é 1. Assim, α menos 1 é igual a 2. De onde a gente pode concluir que o α vale quanto? O α vale 3, porque 3 menos 1 é igual a 2. Sendo assim, a gente já encontra o valor da constante bem aqui, essa constante positiva. O α vale 3. Isso vai nos ajudar a resolver o problema. Eu vou apagar aqui algumas coisas e já vou substituir bem aqui o α por 3. Isso. Ótimo. Certo, professor? Mas e daí? A gente quer saber em quais meses houve 3 mil doações de sangue. Então, a gente quer saber para quais valores de t, isso aqui, essa expressão, é igual a 3. Porque isso aqui me dá a quantidade de doações em milhares. Então, vamos lá. Então, a gente quer saber para quais valores de t, essa expressão aqui vale 3. Mas veja, essa expressão aqui, ela é justamente o quê? 3 menos um certo valor. 3 menos qual valor dá o próprio 3? Ah, professor, 3 menos zero dá 3, né? Exatamente. Então, daí a gente vai concluir que isso aqui ocorre quando a gente tem esse cosseno aí, o cosseno dessa expressão valendo zero. Porque aí, 3 menos zero é igual a 3. Então, a gente quer ver quando que o cosseno vai dar zero. Para quais valores de t, a gente vai ter cosseno igual a zero. Vamos lembrar aqui, no ciclo trigonometro, Na horizontal, a gente marca o cosseno e na vertical, a gente marca o seno. O cosseno vai ser, no máximo, um bem aqui, no mínimo, menos um bem aqui e vai ser zero bem aqui. Beleza. Quais são os primeiros ângulos que tem cosseno igual a zero? Você vai ter, bem aqui, um ângulo associado a 90 graus, isto é, π sobre 2. O cosseno dele vale zero. Outro, bem aqui embaixo, associado a 3π sobre 2, também vai ter cosseno igual a zero. Analisando esses dois casos, a gente vai encontrar os dois meses. Veja só, se essa expressão aqui dentro for igual a π sobre 2, que corresponde a 90 graus, o cosseno vai ser zero. Então, basta que t menos 1 vezes π sobre 6 seja igual a π sobre 2. Aí, a gente pode fazer algumas simplificações. Por exemplo, esse π que está multiplicando vai embora com esse π que está multiplicando do outro lado. Esse 6 aqui, eu jogo para o outro lado, ele vem aqui para o numerador. Aí, fica 6 dividido por 2, que vale 3. De tal maneira que, do lado esquerdo, eu fico apenas com t menos 1 e, do lado direito, eu fico com 3. Porque o 6 vem para cá e 6 dividido por 2 é 3. Se t menos 1 vale 3, é porque o t vale 4. E quando t vale 4, a gente tem o mês de maio. Aí, já dá para marcar o item certo, que é o item c, porque é o único que tem maio. Mas vamos fazer o outro cálculo. No outro cálculo, essa expressão que está aqui dentro, ela pode ser igual a 3π sobre 2. Vejamos, t menos 1 vezes π sobre 6 pode ser igual a 3π sobre 2, porque aí o cosseno é zero. E a gente tem o que a gente queria. Vamos simplificar um pouco. Esse π vai embora com esse π. Esse 6 pode vir para cá multiplicando e a gente fica com o seguinte. t menos 1 vai ser igual a 6 vezes 3, 18. 18 sobre 2. Só que 18 sobre 2 vale 9, né? E se t menos 1 é igual a 9, é porque o t vale 10. E quando o t vale 10, a gente está no mês de novembro. Então, em quais meses houve 3.000 doações de sangue? Nos meses de maio e novembro, item correto, item c. Ricardo teve uma desenteria estomacal e foi até um pronto-socorro de um hospital. Como ele estava desidratado, teve que receber soro por via intravenosa. O equipamento foi regulado para gotejar x gotas a cada 30 segundos. Sabendo-se que esse número x é solução da equação, aí você tem essa equação aqui, e que cada gota tem volume de 0,3 mililitros, pode-se afirmar que o volume de soro que Ricardo recebe em uma hora é de... Aí você tem os itens. Pause o vídeo, tente resolver. Acompanhe agora uma resolução. O que o anunciado pede? Ele pede que a gente diga o volume de soro que Ricardo recebe em uma hora. O que a gente sabe? A gente sabe que o equipamento utilizado foi regulado para gotejar x gotas a cada 30 segundos. E x é a solução dessa equação aqui. A gente sabe também que cada gota tem um volume de 0,3 mililitros. Então, determinando o número x de gotas, a gente vai ser capaz, fazendo algumas continhas, de determinar o volume de soro que Ricardo recebe em uma hora. A gente vai começar resolvendo essa equação aí, né? Essa equação é assim. O logaritmo de x na base 4 é igual ao logaritmo de 3 na base 2. A gente prefere trabalhar com logaritmos que tenham a mesma base. Então, eu vou utilizar aqui a mudança de base, ok? Eu vou colocar um traço de fração e vou mudar a base aqui para a base 2. Quem está em cima, que é o x, fica em cima e na nova base, que no caso é a base 2. Quem está embaixo, que é o 4, fica embaixo e na nova base, que é a base 2. Aí, do outro lado, eu tenho ainda o logaritmo de 3 na base 2. Pronto, agora está todo mundo na mesma base. E isso é bom, porque o logaritmo de 4 na base 2 é 2. Então, eu já tenho 2 bem aqui. Esse 2 que está aqui dividindo, passa para o outro lado multiplicando. E eu vou ficar com o logaritmo de x na base 2 igual a 2 vezes o logaritmo de 3 na base 2. Esse 2 que está aqui na frente multiplicando, ele pode vir aqui para cima na forma de expoente. Então, eu vou ficar com o logaritmo de x na base 2 igual ao logaritmo de 3. Esse 2 que está multiplicando aparece aqui em cima como expoente. 3 elevado a 2 na base 2. Só que 3 elevado a 2 vale 9. Ótimo! Então, o logaritmo de x na base 2 é o mesmo logaritmo de 9 na base 2. Daí, a gente conclui que x é igual a 9. Então, já que o equipamento foi regulado para gotejar x gotas a cada 30 segundos, a gente pode concluir que ele foi regulado para gotejar 9 gotas, porque x vale 9, né? A cada 30 segundos. E 1 minuto? Ah, 1 minuto é 60 segundos. 1 minuto é o dobro, né? Então, 18 gotas por minuto. 60 segundos é 1 minuto. Como a gente quer saber em 1 hora, basta lembrar que 1 hora é 60 minutos. 1 hora é composta de 60 minutos. Então, é só multiplicar 60 vezes 18, fazendo a multiplicação encontro 1.080. Então, são 1.080 gotas a cada 60 minutos, isto é, a cada hora. Ótimo! Mas a gente já sabe que o volume de cada gota é 0,3 mililitros. Então, é só multiplicar 1.080 vezes 0,3. Fazendo a multiplicação, a gente encontra 324. Então, essas 1.080 gotas correspondem a 324 mililitros. E o item correto é o item A de aprovação. Em pontes e viadutos é necessário prever juntas de dilatação, pois, sob o efeito da variação de temperatura, as seções podem se dilatar ou contrair. O espaço entre duas seções é chamado de vão. Para uma determinada ponte, a largura do vão entre duas seções, V de T, em milímetros, varia linearmente com a temperatura T, em graus Celsius. Para essa ponte, foi verificado que, quando a temperatura é de 28 graus Celsius, a largura do vão é de 12,5 milímetros. E quando a temperatura é de 40 graus Celsius, a largura do vão é de 8,5 milímetros. A expressão que relaciona a largura do vão em milímetros e a temperatura em graus Celsius corretamente é... Aí você tem os itens. Pause o vídeo, tente resolver. Acompanhe agora uma resolução. O enunciado pede que a gente diga a expressão que relaciona a largura do vão em milímetros e a temperatura em graus Celsius corretamente. A gente pode fazer um gráfico associado a essa situação. Veja só como é que eu vou fazer esse gráfico. Na horizontal, eu vou representar a temperatura e na vertical, eu vou representar a largura do vão. A gente sabe que, quando a temperatura é de 28 graus Celsius, a largura do vão é de 12,5 milímetros. Então, quando a temperatura é de 28 graus Celsius, a largura do vão é de 12,5 milímetros. Isso nos fornece um ponto bem aqui. Tranquilo, né? O que mais a gente sabe? Quando a temperatura é de 40 graus Celsius, a largura do vão é de 8,5 milímetros. Então, quando a temperatura é aqui de 40 graus Celsius, a largura do vão cai. Ela é de 8,5 milímetros. Isso vai me fornecer um ponto bem aqui. E como a gente sabe que a variação é linear, o gráfico correspondente a essa situação é uma linha reta. É claro que esse gráfico não está em escala. Eu estou fazendo apenas um esboço aqui para representar de maneira bem genérica, ok? Um ponto dessa reta, de forma genérica, ele tem uma abcissa, que a gente está representando pela letra T, mas, normalmente, a gente representaria pela letra X, né? E ele tem também uma ordenada, que, normalmente, a gente representaria pela letra Y. Aqui, a gente está representando por V de T. Então, o ponto genérico aqui tem uma abcissa T e uma ordenada V de T. E a gente quer uma relação justamente entre T e V de T. É isso que os itens mostram, né? Como é que a gente pode fazer isso? É bem tranquilo. Existe uma fórmula que nos permite associar uma equação a uma reta como essa daqui. Essa fórmula é assim. Y menos a ordenada de um ponto específico vai ser igual ao coeficiente angular da reta vezes X menos a abcissa desse ponto específico. Só que aqui, na nossa situação, em vez de Y, a gente tem V de T. Agora, bem aqui, eu vou colocar a ordenada de um ponto específico já conhecido, né? Eu posso escolher 8,5 desse ponto aqui ou 12,5 desse ponto. Eu vou escolher 12,5, porque todos os itens aparecem com 12,5. Então, é isso que eu vou colocar bem aqui. Aí, tem aqui o coeficiente angular, que eu vou já calcular. A gente tem aqui X, só que em vez de X, a gente tem, nesse caso, T, né? A abcissa genérica aqui é T. Menos a abcissa daquele ponto específico. O ponto específico que eu estou trabalhando é esse, né? Ele tem a ordenada 12,5 e a abcissa 28. Então, vou colocar aqui 28. Agora, a gente tem que calcular o coeficiente angular para substituir aqui, fazer algumas manipulações e determinar o item correto. Vamos fazer isso. Para calcular o coeficiente angular associado a uma reta, a gente pode fazer assim. A diferença das ordenadas de dois pontos conhecidos, dividida ali pela diferença das abcissas desses dois pontos conhecidos. E a gente conhece dois pontos, esse e esse. É isso que a gente vai fazer agora. O coeficiente angular, nesse caso, vai ficar como? Vamos pegar esse ponto aqui como sendo o primeiro ponto. A ordenada dele é 8,5, menos a ordenada do outro, que é 12,5. Ótimo! No denominador, a abcissa desse primeiro aqui, 40, menos a abcissa do outro, que é 28. Aqui está. Ótimo! Vai ficar lindo! No numerador, você tem 8,5 menos 12,5, que é menos 4. E no denominador, 40 menos 28, que é 12. Agora, dividindo por 4, o numerador e o denominador, que a gente pode fazer isso, né? 12 dividido por 4 é 3. E menos 4 dividido por 4 é menos 1. Então, o nosso resultado é menos 1 terço. Agora, eu vou apagar esse gráfico aqui para que a gente ganhe espaço, tá? Se você precisar, volte e veja de novo, tá? Bom, com o que a gente vai ficar daqui? A gente tem V de T. Esse menos 12,5, eu vou jogar para o outro lado da igualdade como mais 12,5. Então, eu vou colocar logo ele bem aqui, mais 12,5, que é onde ele deve ficar, né? No final, assim. O M vale menos 1 terço. Eu vou escrever desse formatinho aqui, você vai já entender por quê. Menos 1 terço. E ele multiplica T menos 28. Então, está aqui, ó, T menos 28. Então, a relação entre T e V de T é essa daqui. V de T é igual a menos 1 terço, que multiplica T menos 28, mais 12,5. Isso está presente no item C de casa. Eu deixei assim o menos aqui acompanhando o 1, que é para ficar desse mesmo jeitinho aqui, tá? Mas a gente poderia ter colocado o menos na frente da fração. Veja só, essa relação é essa mesminha aqui. E tem correto o item C de casa. Como sempre, esse vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe um comentário com uma carinha sorrindo, compartilhe o vídeo. Para aulas particulares de matemática, comigo, professor Demócolis Rocha Fortaleza. Telefone é 98726-5376. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho